Ações de mobilidade urbana, transporte coletivo e o funcionamento do estacionamento rotativo de Tubarão estiveram em pauta. Órgãos municipais ligados ao trânsito da cidade participaram da reunião. Para os novos gestores, é uma forma de conseguir uma visão mais ampla das questões de trânsito de Tubarão. Na medida do possível, acompanhando todos os conselhos existentes no município, porque o conselho é importante para nos ajudar a administrar. É o olho da população nos ajudando a administrar o município. A reunião também apresentou aos órgãos municipais ligados ao trânsito da cidade o novo sistema de funcionamento da área azul Palme Transe. O aplicativo de celular irá orientar a guarda municipal na fiscalização do estacionamento rotativo da cidade. O treinamento com os agentes deve começar a partir de amanhã e o prazo é que até o final do mês o sistema já esteja em funcionamento. A reunião também abordou sobre o transporte coletivo como formas de incentivar a população a usar mais este meio.